Sempre e só Eu vivo procurando Alguém que sofra Como eu também Mas não consigo achar Ninguém Sempre e só E a vida vai seguindo Assim Não tenho quem tem dó De mim Tô chegando ao fim A luz negra De um destino cruel Ilumina Um teatro sem cor Onde eu tô Representando o papel Do palhaço Do palhaço do amor Sempre e só E a vida Onde eu tô Tô chegando ao fim Tô chegando ao fim Eu tô chegando ao fim Eu tô chegando ao fim